Fala pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, que é o Marcelo, e Oxygen Not Included hoje, né? Aproveitar para agradecer os novos inscritos, o pessoal que se inscreveu no canal, o canal é pequeno ainda, fiz o canal faz pouco tempo, queria agradecer a oportunidade que o pessoal está me dando, se inscrevendo no canal, ainda nem tenho muito conteúdo, mas acho que o conteúdo que eu estou disponibilizando no momento está agradando, então pretendo não decepcionar. Eu estou com o plano de lançar pelo menos 3 vídeos por semana da série do One, né? Vamos ver se dá tudo certo, vou fazer isso aí, beleza? Agora vamos para o jogo. Bom, eu fiquei de fazer aqui a parte do hidrogênio, eu quero começar a fazer hidrogênio para começar a parte do resfriamento já logo depois, né? Mas o que eu vou aproveitar e vou fazer? Eu vou fazer aqui uma... tentar, né? Eu tive a ideia de fazer uma mega usina de hidrogênio aqui, eu não sou muito de usar hidrogênio, tá? Mas como a gente tem bastante água sobrando, bastante água mesmo, e depois a gente vai ter mais água ainda, né? Depois que esse vulcão aqui, cadê? Depois que ele voltar... Ah, ele ainda não está adormente, está ansioso. Bom, mas ele vai ficar adormente logo logo com certeza, né? Porque... Ah, esse aqui já está adormente. A fumarola de gás natural já está adormente. Então a gente vai ter bastante água aí garantida, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou montar... vou... vou pensar aqui no modo de montar uma... Uma mega usina de hidrogênio aqui. Vamos lá, então. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, né? Teve um inscrito aí que pediu para dar um zoom enquanto mexer em determinada área para ajudar na visualização. Vamos fazer isso aí, então. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer duas, tá? O que você pode fazer? Quando você vai fazer o hidrogênio, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter água, né? Disponível. No caso eu tenho bastante água disponível, tá? Eu tenho uma caixa d'água gigante aqui e ainda tenho mais um monte d'água aqui embaixo aqui. Tem um vulcão de água. Então eu tenho bastante água, tá? A segunda coisa, a quantidade de duplicante que você tem. No caso eu tenho nove, tá? Cada célula eletrolítica, ela suporta oito, quase nove duplicantes. Ela suporta praticamente nove duplicantes, vai. Ela suporta uma só dessa aqui, já vai dar conta de gerar oxigênio para os meus nove duplicantes. Praticamente. Mas o que acontece? Eu vou trabalhar com dois geradores de hidrogênio, pelo menos. Tá? Vou trabalhar com dois. E fora isso, eu preciso de um excedente para gerar o meu hidrogênio de resfriamento. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Como eu vou usar dois geradores de hidrogênio, eu vou colocar três células eletrolíticas. Isso vai fazer com que a gente tenha uma boa vazão aí de hidrogênio, né? Sobrando, pelo menos. A gente vai ter sobrando aí. E fora isso, ainda usa dez por segundo também, né? No termonulificador. E a gente vai usar pelo menos dois, né? Porque a gente encontrou um ali em cima também, né? Tá aqui, ó. Mas por enquanto eu só vou usar esse aqui de baixo aqui. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com três células eletrolíticas, né? Eu vou precisar fazer o esqueminha lá das portas lá, que eu fiz naquele outro episódio também. Deixa eu ver. Eu vou fechar aqui. Tá certo isso? Espera aí. Vou tirar aqui. Isso aqui vai sair, né? É lima ainda aqui. Bom, ainda nem começou a pingar água aqui. Ainda nem comecei a pegar esse gás natural, que tem bastante, né? Tem por célula aqui, tem 120 quilos. Vamos continuar aqui. Vamos acelerar um pouco mais a velocidade. Eu tô preocupado com a minha comida. Tem alguma coisa errada com a minha comida. Ah, aqui tá 4, ó. Prioridade. 5, 5. Vamos ver como é que tá a prioridade aqui do nosso... O Fênix tá 100%, a Maia tá 100% como agricultora. Beleza. Isso aqui eu já posso tirar, né? Vou colocar a prioridade 9 aqui pra eles tirarem isso aqui logo. Ó, por que que eu vou tirar? Porque eu tenho um produzindo rango e conserva, um produzindo o fruto de seda grelhado e um produzindo o cogumelo. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um... Aqui pode ser de granito, de arenita, né? Porque eu tô dentro da base. E vou fazer mais uma churrasqueira. Que é a churrasqueira que toda hora eu tenho que ficar trocando do... Que coisa pra construir isso aqui. Que é a parte dos omeletes. Já parei de pôr algo aqui, que minha alga tá em 6 toneladas já. Eu tenho quase 30 toneladas de limo. Vocês vão construir isso aqui rápido. Não tem problema deixar essa água aqui, então eu não vou alterar nada aqui na cozinha. Beleza, vamos pra cá. Então aqui eu vou fazer... Vão ser 3 portas também. Tem 30 toneladas de... Deixar um espacinho aqui pra o oxigênio poder virar aqui dentro. Então são 3 dessa. O cabo automatizado eu já vou colocar. Deixa eu primeiro acertar aqui o bloco. Baixa sedimentar. Vai ser um aqui. Aí vai ser aqui, aqui. Então vai ser aqui. Tá certo isso? Tá certo. Deixa eu tirar. Então são 3 portas. Aí aqui... Continuando a carroça sedimentar. Eu deixo um espaço vazio. Porque o hidrogênio é mais leve, ele tende a subir. Então ele vai se acumular aqui em cima. E o único vão que ele vai encontrar pra sair vai ser aqui. Tá? E o oxigênio, ele tende a descer, né? Não é que ele tende a descer. Ele vai ser o único lugar que ele vai ter pra ir. Tá? E o hidrogênio vai... Vai ficar por cima. Então... Beleza. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. São mais 3 portas. Estou desenvolvendo agora, tá? Não pensei no que eu vou fazer aqui. Eu só pensei... Não pensei como eu vou fazer. Só pensei no que eu vou fazer, né? Então vamos colocar aqui mais 3 rochas sedimentar. Não. Tá errado. Aqui... É... Apsilita. Aqui também vai ser tudo apsilita, essa parte de cima. Né? Que a gente não pode deixar o calor escapar aqui. Tem apsilita pra tudo isso. Aí. Como é que tá meu oxigênio? Tranquilo. Tô metendo bronca ali. Eu quero... Quero usar logo essa água aqui. Mas pra usar essa água eu preciso descer aqui rápido. Como eu vou fechar... Todo esse espaço aqui desse... Termonulificador. Que eu vou fazer um ambiente de hidrogênio nele aqui também. Eu preciso descer mais pra cá, né? Então... Então é essa escada aqui que eu vou ter que usar. Pra descer. Só que pra descer por ela... É aquele esquema que eu já tinha feito, já. De liberar aqui a... Fazer rápido isso aí. Beleza. Então eles vão fazendo lá. Eu já vou... Continuar mantendo aqui a parte do... Então aqui vai continuar com apsilita. Vou deixar três de altura, né? Por causa das plantas do frio. Três ou quatro. Eu não quero fazer porta. Não quero fazer porta porque... Hum... Deixa eu pensar. Isso aqui eu vou ter que deletar. Eu vou fazer porta assim, mas eu vou fazer num esquema diferente. Não, não vou fazer porta. Então esses dois aqui vão sair. Isso aqui também. E aqui eu vou fazer uma daquelas prisão de... De líquido. Só com três de altura vai dar? Já sei o que eu faço. Tá certo, Luiz? Tá certo. Aí. Já sei. Certinho. Mais um bloco ali de apsilita. 1.200. Acho que deu, né? Deu. Como é que eu tô aqui de... Poxa, não tenho nada de... Vamos meter bronca aqui no... Amalguma de ouro. Fazer contínuo aqui. Ah, construíram aqui. Aí a gente vai lá e continua aqui com a parte do... Só que agora... Pode ser sedimentar, né? Pode tirar duas, se consegue construir duas. Eu não queria deixar essa água cair lá. Por isso que eu quero fechar aqui, mas já tem água poluída lá. Não sei o que eu tô... Já tem bastante já que eu tô... Descer a escada já aqui. Escada... Material errado. Baixa sedimentar. Nossa, tô bêbado. Ah, abriu lá. Derreteu ali, ó. Ótimo. É isso que eu tava esperando. Já tem planta do frio aí pra gente. Abriu aqui pra pegar essa aqui já, né? Quando chegar ali. Beleza. Continuar aqui. É... Tô meio perdido. Como é que tá isso aqui? Vinte toneladas de limo nenhum. No outro, limo e barrela. É, tá se proliferando alguns germes aqui, né? Tá morrendo aos pouquinhos por causa do cloro que tá soltando do lado. Só pra garantir. Deixa eu pôr mais um bloquinho aqui. Isso aqui sai. Beleza. Tô esperando o metal refinado. Por que 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 não tá ninguém fazendo? Ah, tá. Então vamos lá. Esqueminha das portas. Fazer com ouro, né? Que é o metal que tá sendo produzido. Porta buffer. Virada pro lado da porta. São três. Filtro. Ao contrário. E uma porta não. E aqui nesse caso aqui eu vou querer controlar isso aqui. Porque vai ter um determinado momento que eu vou querer desligar isso. Então vamos colocar aqui uma porta antes. Com o temporizadorzinho. E agora os cabos. Peraí que trocou pro ferro sozinho aqui. Porta buffer na porta. Buffer na porta. Buffer na porta. Aí saída do buffer na entrada do filtro. Saída do filtro na entrada do buffer. E o último passa pelos três. Nessa porta não vai nada. Aqui eu ligo numa porta end. Eu ligo na outra porta end aqui. E a saída vem na entrada de novo desse buffer. Prontinho. Tá pronto o sistema aqui. Só esperar ele vir construir. Deixa eu já deixar a energia construída também. Porque depois eu vou fechar isso aqui. Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho de fazer. Porque eu não tenho acesso por baixo. Mas eu vou ter. Aqui é a mesma coisa também. Por que eu vou fazer separado? Por que eu não posso usar o mesmo fio. Pra fazer esse mesmo sistema. Porque eu vou colocar tempos diferentes de abertura e fechamento. Essas portas aqui vão abrir e fechar muito mais rápido. Porque a quantidade de oxigênio que produz é muito maior. Então aqui eu vou colocar. Essa escada aqui. Pra poder. Construir. E faço a mesma coisa de lá. Buffer com a entrada virada pra porta. Outra porta. Outra porta. Outra porta. Ixi, peraí. Não quero ir mostrar o outro material. Aí, porta buffer, ouro. Beleza. Estou pretendendo fazer uma estação de energia aqui. Nesse espaço aqui. Já vocês vão ver como é que vai ficar. Se tiver espaço. Não, eu não contei falar nisso. Mas, beleza. Está indo aqui. Está produzindo. Mais uma porta buffer. De ouro. Virada pra cá. Porta filtro invertida. Porta não. E uma porta end. Eu também quero controlar isso. Deixa eu pensar como é que vai chegar o fio aqui. A escassez de comida. Espera aí. Essa porta tem que ficar. Assim. Ah, peraí. Uma vai entrar ali. A outra ali. É, beleza. Mas eu não quero de ferro. Nossa. Porta end. De ouro. Pode até ser encostado aqui. Assim. Isso. Beleza. Agora vem o nosso temporizadorzinho. Aqui. Para não atrapalhar. E os fios. Uma porta vai aqui. Uma vai aqui. Que vai ligado. Essa porta. Saída na entrada. Saída na entrada. Porta. Saída na entrada. Saída. Nas três entradas. E porta. Porta end aqui. Tá pronto o outro sistema. Deixa eu ver. Que eu tenho que cancelar aqui. É. Por enquanto. Só vou aumentar a prioridade desses cabos aqui. Não vou conseguir construir. Não. Vão sim. Por baixo aqui. Eles vão conseguir. Porque se não. Constrói o cabo. E a porta tranca. E dá um trabalho. E vocês viram aqui. O trabalho que deu. Beleza. Outro sistema. Montado ali. Aqui dentro. Nós vamos ter os vasos. Deixa eu ver aqui. Os vasinhos. Logo aqui na entrada. Vou colocar espaços. Esses espaços. Beleza. Na verdade. Eu não posso construir aqui. Essas portas aqui. Eu tenho que deixar aberto primeiro. Parece que vou terminar de construir. Toda essa parte de cima aqui. Aqui tá tudo certo. Tranquilo. Vai com o meu problema com comida. Arranho e conserva. Tá tudo ok. 16 toneladas de carvão. 5 toneladas de alga. 28 de limo. Eu acho que 3 é muito. Eu acho que 2 é muito. Mas eu vou deixar 2. Nossa. Cadê meu gás natural? Estava com 100 por. Ô louco. Aí eu não. Vixi. Olha aí. Rápido. Rápido. Nossa. Perdi muito gás natural. Nossa. Nossa. Ficou funcionando direto. Sem parar o. O gerador. Putz. Que vacilo. Perdi. Quase todo o gás natural daqui. Nossa. Perdi 70 quilos por bloco. Aí. É pra acontecer isso aqui. Pra ele desligar quando tiver cheia a bateria. Vamos ver quanto que Castle desperdiçou já de eletricidade. Dos antes de 10 quilojoules. Beleza. Dá umas 10 baterias dessa aqui que foi desperdiçada. Beleza. Ainda não tem. A planta. Ainda não preciso dela. Não preciso ter pressa de construir aqui. A água já tá descendo. Vou dar uma ajudinha pra essa água aqui. Não vou desconstruir. A parte das pedras. Olha. Vou... Eita. Não saiu. Vou... É hoje. Vou pra mito. Vou precisar. Tá pra construir os... Os canos radiador. Os tubos radiador. Minha comida tá acabando. Por quê? Tô preocupado com a minha comida. E aqui vai ser o melete. Continuo. Vamos dar uma alimentada nesses peixes aqui. Verdade. Ó. Isso aqui eu não tinha comentado com vocês ainda. Isso aqui eu fiz. Tem um motivo bem específico, tá? De eu ter construído essa estação. De beleza pet. Fora do... De qualquer sala. E... O vagalume tá aqui perto. Vocês vão ver. Acho que em uns... Acho que em uns 30 turnos. Já dá pra ter uma noção do que vai acontecer aqui. Por enquanto ainda não dá pra ter muita ideia não. Mas aqui eu tenho que colocar... Mas aqui eu tenho que colocar... Fosforito. Vocês vão ver o que vai acontecer com essa parte aqui. O vagalume é um bicho que se reproduz muito rápido. E aí beleza. Tá construindo. Aqui tá indo beleza também. E aí a gente tem aqui o nosso sistema... Básico, né? Pronto. Aí vamos ver agora como é que vai ficar as construções aqui dos geradores. Pera aí. Deixa eu... Pegar aqui o gerador. Esse gerador vai aqui. O outro vai... Aqui. Acho que é aqui. Porque aqui vai uma estação de energia. É. Acho que é isso. Podia pôr um pouco mais pra cá, né? Pra ter espaço pra uma bateria. Tá nessa reta aqui. O gerador aqui. Aí agora tem espaço pra bateria. E a estação... Aqui. A estação só usa dois espaços. Eu sei que era três. Tá, deixa um espaço vazio pra alguma coisa. Não, deixa não. Beleza. Uma bateria inteligente. E já vamos colocar o cabo pra não esquecer. Só nos geradores, tá? Por que é que não tá vindo construir isso aqui no tempo de salita? Essa escassez de comida tá me preocupando. Então, vou ativar aqui 100% do tempo. Os peixes não tão comendo. Aqui tá indo tudo aparentemente certo. Aqui eu tenho que fechar, né? Vou ativar aqui, né? Pô, a porta. Só um... É que eu vou passar. Pode ser porta pneumática mesmo. Ainda tá soltando água aí. Escassez de comida. Ó, já liberou aqui o nosso... Eita, quem tá se focando? Camille, minha filha. O que que você... Como é que você chegou aí? Como é que você chegou aí? Deixa eu ver. Que material que eu tenho aqui. Acho sedimentar. O que ela tem aqui é que ela não tem nada de material. Pera aí. Não vai morrer não. Quase sedimentar. Nove. O granito. Ela não cava o granito? Não. Sai daí, filha. Some daí. Boa. Quase, hein? Camille dando trabalho. Parece que a moto passou aqui dentro. Nossa, por que que essas escadas estão aqui? Eu não... Eu achei que eu tinha deletado as escadas. Ah, já tenho semente já do frio aqui. Já posso começar a plantar. Ah, tá inacessível. Eu vou cavar mais um pouco. Mas já tá alcançando lá a semente do frio. Por que que ela não... Plantar. Plantar. Beleza. Refinado. Só o ouro. É o que eu tô produzindo. Vamos ver os trabalhos aqui. Como é que tá. A Bela já vai poder ser engenheira logo, logo. O Atila e a Gemima já estão no Master. Então agora o Atila vai ser... A Gemima vai ser mineradora. E o Atila vai ser... Construtor. Inverter os papéis. A Maya já pode ser fazendeira experiente. E o Katinga continua sendo cozinheiro. Deixa eu ver aqui. O Katinga não é cozinheiro. Tá ficando maluco. Já tá 100%. Já não precisa mais ser cozinheiro. Vou colocar ele agora como Office Boy. Aumentar essa agilidade aí. A Bela já já vai ser engenheira elétrica. E aí ela vai poder atualizar esses dois geradores. Eu vou gerar aqui... 800 mais 50... 1.200 em cada um. É 2.400. 2.400 watts. Vou gerar aqui. Já terminou as estações. Já aqui embaixo. Vamos colocar a bomba aqui. Já começar a preparar já. Essa porta aqui... Não pode ser pneumática. Vamos preparar o cabo de alta tensão. Porque aqui vai passar de... De 2.000, né? Tem que ser o cabo de alta tensão. Se gerasse até 2.000, eu colocaria o cabo... O cabo potente aqui, né? Como é que é o nome mesmo? O cabo condutivo. Nossa, mas eu detonei meu gás natural. Eu demorei tanto para começar a armazenar. Acontece. Aí fiz a bomba aqui. A outra bomba vai ficar... No final, né? Eu vou colocar mais um gerador auxiliar aqui embaixo. Beleza. Como eu tenho bastante carvão. É bom não ficar onerando muito o meu gás natural. Porque... Não tem muito. Falando assim, eu tenho bastante gás natural na base, né? Eu podia dar um jeito de tirar esse gás natural daqui. Depois eu vejo isso. Vamos dar uma acelerada aqui. Beleza. Fase 1 do projeto concluída. Tá? Todas as portas, lógico. Toda a parte de automação tá feita. A parte de construção também tá. Vamos só colocar os bloquinhos que faltaram aqui. Já tá tudo ligado aqui. Não preciso mais me preocupar. Aqui eu preciso ligar um por um, tá? Os cabos de automação não tem. Porque eu não tenho como chegar pelo outro lado. Então tem que fazer um por um aqui. O bloquinho de automação. Aqui tem que ser uma porta... Mecanizada. Preciso levar a eletricidade até lá em cima, né? Os canos também. Não posso esquecer. Ó, a construção 1, tá vendo? Ela já fecha. Assim que você coloca o cabo, ela já... Tranquilo. Escassez de comida. Vou fazer rango agora. Tá tudo certo. Beleza. Tô preocupado com essa comida aí, mas eu acho que tá... Chegou o estresse alto aí. Quem é que estressou? Ficadinho. Vai trabalhar, meu filho. Mas tem estresse aqui, não. Tudo ligado. Aqui a gente tem que retirar esse excesso daqui, né? De... De gases. Mas por enquanto eu ainda não posso fazer isso. Vou só colocar o... Isso aqui por enquanto. Esse aqui também eu tenho que retirar o excesso dos gases. Tenho que ir... Ih, dormiu o vulcão? Caramba, eu ia pegar a água que tava descendo pra... Pra jogar aqui. Agora eu vou ter que... Quanto tem aqui? 800. Muita água. Vou ter que construir um bloquinho aqui, ó. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Tá começando a pegar forma, hein? Vai ficar bonito isso aqui. Quando estiver pronto. Eu não preciso me preocupar de onde eu vou tirar a água, né? Vai ser daqui, mas ainda preciso fazer essa água chegar até aqui, ó. Eu quero ver aonde essa água poluída vai se acumular. Porque ela é mais densa, né? Ela fica embaixo. Então, a água poluída é mais densa que a água pura. Então, ela fica sempre na parte de baixo. Eu tenho bastante semente aqui de trigo das neves. Eu preciso acelerar isso aqui, ó. Aqui eu vou precisar passar, ó. Eu preciso acessar a ponta de lá. Talvez eu consiga chegar até aqui. Vamos ver, né? Quanto é que vai ser? Mil e seiscentos de água, vai. Constrói logo aqui que eu preciso descer essa água. Vamos. Já preciso isolar esse ambiente aqui. E falta... Um capa. Por que que eu vou usar uma armadilha de água e não uma porta? Ou três portas? Eu poderia usar três portas e fazer um... Uma prisão de vácuo, né? É... Que a água, ela... Aqui é tudo abissalito, né? E a água, ela tem uma condutividade térmica muito baixa. Não é nem que a condutividade dela térmica é muito baixa. Não é nem essa questão. A questão é que é muita água, entendeu? É uma tonelada por bloco. Então, pra isso passar alguma temperatura, demora muito. E como a bomba vai estar aqui puxando o hidrogênio praticamente antes de encostar na água, eu quase não vou ter perda de temperatura por encostar nessa água aqui. Ahem. Vamos ver o que falta. A gente está construindo aqui, né? Olha, está vendo a água já encontrando o caminho dela. Como é que está o trabalho aqui? Ah, já pode ser engenheira. Bem na hora. Abre isso aqui rápido. Na verdade é aqui, né? E aqui também. Ótimo. A hipotermia dela. Tá bom. Pelo menos conseguiu chegar onde eu queria. Agora aqui eu tenho que abrir. Eu quero chegar até essa semente de planta do frio aqui. Tem petróleo aqui dentro. 650 kg. Escassez de comida. Não é preciso ter alguma coisa errada. Não é para estar dando escassez de comida. Ah, já sei o que que é. Eu coloquei... Cadê o vagalume? O vagalume real. Não, o vagalume vital. Vagalume vital. Ensolarado. Eu coloquei... Algum desses vagalume eu coloquei... Aqui, ó. Cogumelo frito. Não sei se a comida não está dando. Mas essa quantidade de vagalume que vai nascer aqui... Vai ser o suficiente para manter a raça... Mesmo sem cogumelo frito. Vamos ver só. Por enquanto não dá para ter uma ideia não. Mas já já... Vocês vão entender o que eu estou aprontando ali. Aqui vai derretendo tudo. Vou liberando aqui o termonurificador. Isso aqui eu tenho que fechar tudo, tá? Eu não posso usar esse bloco aqui porque ele é feito de obsidiana e ele passa muito calor. Então a condutividade térmica de dois aí não dá para usar isso aí como isolante. Tem que separar ele. Então eu vou fechar tudo e fazer uma gaiola aqui de... Falar nisso, deixa eu já até... Começar a construir aqui para já ter acesso... Deixar um buraquinho aqui da escada... Enquanto aqui eu não vou pôr porque ele vai ter que... Deixar uma escadinha aqui... Agora ele conseguiu construir lá em cima. Beleza. Aí alcançou. Boa! Vamos fazer aqui e vamos continuar na estação aqui. O que falta? Aqui faltam os cabos, né? Já vai esfriando já aqui, já está a 5 graus já. Beleza. Aqui tudo absalito, tudo aqui para frente. Está tudo isolado. Não precisa, mas eu vou pôr esse bloquinho aqui só de estética. Escassez de comida. Mas agora eu tenho... 4 mil calorias de fruto de seda grelhado. Só tem 5 aqui, né? Planta do frio. Ainda tinha bastante, tá? Para um bioma desse tamanho aqui, 5 planta do frio é... É considerável. Eu deixei 3 para lá. 2, 3... 3 para cá, então. Vou fazer grande. Acabou o absalito. Já vai pegar aqui mais, já já. Como é que está a parte da água aqui? Estranho. Vou pegar essa bomba aqui para... Vou fazer um pouco mais de água ali. Onde eu estou indo para 4 toneladas de ouro? É uma coisa errada. Por que eu não estou guardando o ouro? Estão guardando sim. Já passou de... Para ativar quando estiver abaixo. De 1 tonelada. É, tem uma coisa errada. Isso aqui está com 3 toneladas. Será que o armazenador compacto não está mais ativando? Eu já estou com 4 toneladas de metal refinado. Não era para estar com tudo isso. Olha, já tem mais 2 ovos de mucura. O bar. E os ovinhos comuns viram comida. Vou até colocar automático aqui. Ovo de mucurinha. Contínuo. Aqui está fazendo o omelete contínuo. Vou colocar o carvão aqui, né? Nossa, acabou já o gás natural. Nossa, eu não usei quase nada. Caramba. Desperdicei praticamente todo aquele gás natural que deu tanto trabalho para... Dano de pressão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem vácuo aqui. Estranho. 1.500 kg de água aqui. Vai estourar isso aqui, vai subir. Mas não tinha pressão. Foi muito estranho isso. Muito estranho mesmo. Olha os bugs. Beleza. Vou tirar mais um pouquinho de limo aqui. É só construir os cabos aqui e trazer a água. Para trazer a água eu preciso liberar e saber como a água está se comportando aqui. Acho que vai dar para colocar a bomba aqui. Acho que vai dar para colocar aqui. A temperatura da água está a 10 graus. Está ótimo. É, a bomba vai aqui. Esperar mais muito. Vai subir. Pode ser cano por um. Pode ser cano por um. Vai subir com cana de abate. Vai manter essa temperatura até chegar lá. Não usei o material certo. Cama de abate. De rocha sedimentar. O certo era obsidiana. Não. Rocha ígnea. Mas está muito longe. Está muito longe. E aqui não precisa de estudo não. Essa saída aqui vai... Vou desconstruir. Eu vou aproveitar. Esse cano aqui. Eu vou aproveitar. A gravidade de 9 aqui. Estou com pressa. Aqui é 5 mesmo. Já já ele alcança os últimos 2. E eletricidade. Acho que esse aqui é melhor ligar aqui. Ótimo. A gente tem muita água aqui. Nossa. Muita água. Que isso. Isso. Isso aí vai fazer muito hidrogênio. E oxigênio. Acabei de ter uma ideia legal. A ideia é boa. Eu não vou falar ela agora não. Mas eu já tenho ideia do que eu vou fazer aqui em cima. Primeiro deixa eu... Resolver esse probleminha aqui. Vou jogar água aqui ó. Ah tá. Eu preciso também colocar um sistema aqui para desligar. Caso eu precise as... As células eletrolíticas. Podia usar um interrompedor de sinal né. Na parte de energia aqui. Esse aqui ó. Interrompedor de energia. Mas... Um espacinho desse aqui. Não faz. Eu tenho bastante. Eu fiz 4 toneladas de... De ouro. O que vai faltar é metal refinado. Essa aqui vai derreper rapidinho. Já vai ter acesso às últimas plantas do frio ali. Ó deu certinho a água. Agora eu coloco lá de volta o bloco. O bloco de abissalito. Aqui já tá tudo ligado na energia. Já pode ver que eu não pus nenhum filtro. Tô confiando de que não vão se misturar os gases. Já tem vagalume aqui embaixo. O ovo deve ter caído lá de cima. Ó como é que já tá isso aqui ó. Já botou mais um ovo. Pra quem não sabe tá. Esse aqui é a melhor maneira que tem pra fazer aço tá. Ó já nasceu mais um. E são todos vagalume real tá. Por causa da quantidade de... De cogumelo frito que eu deixei. Que eu deixei aqui. E a tendência ali é ele se multiplicar de uma maneira que... Até que... Vai chegar a hora que vai bugar a tela de tanto vagalume que vai ter. E a quantidade de... De casca de ovo que ele gera é... Inacreditável. Vamos lá. Deixa ele exterminar a bomba. Deixa eu ver... É. Tá molhando oxigênio poluído aqui né. Vou colocar um... Desodorizador só pra... Esse probleminha aí. Que eles tão metendo bronca. Ó como aqui é a parte mais baixa da minha base. Até o momento né. E todo o... O dióxido tá vindo pra cá. Eu vou fazer a minha... Minha prisão de... De dióxido de carbono. Provavelmente por aqui em algum lugar. Eu acho que eu já vou até aproveitar essa... Essa paredinha que eu fiz aqui. Mais uma noite. Ó já... Já foi pro saco já aqui ó. Gás natural. Agora é só quando... Acordar de volta. Deixa eu fazer uma verificação nele. Pra ver quanto tempo vai demorar. Só eu deletar aqui os cabos automatizados. Posso desabilitar isso aqui. 20 toneladas de limo. E 7 toneladas de alga. Beleza. A alga tá subindo e o limo tá diminuindo. Tudo certo. Eu acho ainda que 2 foi muito. 2 destilador eu acho que ainda foi muito. Mas vamos ver. Vamos tirar um pouco de bonframito aqui. O que deixa euимерar? Outra aqui... Vejamos que a bomba equilibra uma água poluída. Vejamos que a bomba vai pegar aquela água poluída. E agora ele possa medir a água poluída... Vai pegar uma água poluída né?? A bomba equilibra sua água água poluída né?? Sim, assim... Se tivesse desconstruído aqui, não estava dando um loop na minha água. Agora pegou a água poluída, agora é certeza. Falei. Aí, já chegou lá nas células. Só que as células tem que estar desligadas por enquanto, porque eu preciso tirar esse excesso de gases que tem aqui dentro. Faltou uma plantinha, né? Como é que faz isso? Você coloca uma saída de gás em qualquer lugar. Tirar esse excesso, não vai danificar os equipamentos. E agora vamos usar a energia daqui. Aí, vamos iniciar o processo de limpeza do ambiente antes de começar a produção de oxigênio e hidrogênio. Vou colocar a nossa estação para funcionar. Ele está suportando aqui... Qual é a carga que tem nesse cabo aqui? 720. É, às vezes dá 720. Então ele vai conseguir suportar. Peraí, o que está dando 720 aqui? O que está ligado nesse cabo? 240, 240. Ah, tá. Tem os dois destiladores. Vou desabilitar eles por enquanto. Só um só. Aí vai ficar 600 cravado. Beleza. Olha como limpar, pedir o ambiente. Eu já posso mandar alguém para colocar essa porta aqui no automático. Proibir de passar para lá. Essa porta aqui já posso proibir de passar para lá. Eu posso ligar esse sistema aqui. Já vai começar a descer esse dióxido de carbono que tem preso aqui. E aqui também eu já posso ligar o sistema. Só que aqui eu quero que seja mais rápido. Esse aqui eu vou deixar 5 segundos mesmo. Esse aqui... Vou colocar... 2 segundos. Beleza. Tá ficando bonito. Deixar chegar dentro do ambiente aqui a miligramas, né? Do que seja. E aí eu posso começar a produção de hidrogênio. E oxigênio, né? Que eu preciso encher esses... Deixa eu até deixar construído já aqui, ó. Beleza. Tem gramas ainda aqui dentro. Chegamos a miligramas. Esperar mais um pouquinho só já vai estar no esquema. A bomba aqui já está beleza. Tem mais volframito aqui para pegar. Queria quebrar isso aqui. Ah, não precisa, né? Na verdade. Pegaram todas as plantas já que tinha aqui, ó. Todos os grãos. Como é que está a comida? Olha a comida já subindo agora. Eu posso até colocar aqui para pôr uns cogumelos aqui de volta. Vou agarrar o lume. E somar nada. Cogumelo feito. E o que aconteceu aqui? Isso aqui é o que é água? Poxa, é água com germes? O banheiro está ok? Não sei. Ah, o banheiro não está ok. Vamos ver como é que está aqui a limpeza. 5 gramas. Acabou o carvão. 12 toneladas ainda. Alguém já vai reabastecer. Faltou o shampoo e os trajes, né? E aí, tem a necessidade já de volta. Vamos esperar ele tirar esse excesso de gás aqui. E tem o oxigênio poluído aqui dentro. Tranquilo. Já tem quase 1,5 kg de dióxido de carbono. Quase não. Já tem 1,5 kg já. Beleza. Quando eu terminar de tirar esse excesso de gás daqui de dentro, aí eu retorno. Bom, chegamos aí a microgramas aqui dentro, né? De gás. Aqui está em miligramas ainda, mas já está bom já. O que a gente faz agora? Agora a gente desabilita as duas bombas. Essa aqui, na verdade, eu não preciso nem desabilitar ela ainda. Não, vou desativar ela não, porque eu vou precisar entrar ali e eu não quero abrir essa porta. Senão a pressão vai puxar pra cá de uma vez. Essa aqui eu posso desabilitar. Desativar essa bomba aqui. Ninguém pode passar pra lá. Só desconstruir isso aqui, ó. Aí ela para de bombear. Beleza, as duas pararam de bombear. Agora eu ligo as células. E aí começa a produção. Vai um pouquinho de oxigênio pra lá, no começo. Até estabilizar. O hidrosênio já está aparecendo aqui rosinha já. Contém de oxigênio aqui. Entrou. A quantidade. Vou esperar estabilizar agora a produção. Na verdade eu poderia até desligar aqui, né? Pra acumular um pouco mais de hidrogênio. Vou desligar aqui. Por isso que você tem que colocar sistemas separados, né? Aí tá vendo? O oxigênio entrou aqui, ó. E aí... É difícil ele sair daqui, a não ser que haja uma pressão maior de hidrogênio. Pra empurrar ele pra baixo e fazer ele sair pra cá. Mas ali onde ele entrou, é difícil ele sair. Deixa produzir mais hidrogênio. Mil gramas. Duas mil. E aqui embaixo já encheu de oxigênio já. Deixa pegar uma pressão considerável aí pra eu ativar a bomba. Falando isso, eu preciso colocar os tubos aqui do hidrogênio. De preferência de abático. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso aqui. Eu vou puxar por aqui. Passando por dentro aqui. Acho que assim tá bom. Olha lá, o hidrogênio já começou já a fazer diferença aqui já. Vou deixar ele acumular mais um pouco. Vamos construir isso aqui rápido. É, faltou a porta aqui, né? Será que vai dar espaço pra ser uma... Estação? Nem contei. Mas acho que dá sim. Já tem dois, três quilos já de oxigênio já aqui dentro. Essa sala aqui vai ficar cheia de oxigênio. Agora eu já posso ativar o sistema. O hidrogênio já tá começando a descer já. Aí. Pode esperar esse oxigênio sair daqui agora, né? Só um pouquinho ele vai saindo. Aí saiu. Aí saiu de vez agora. Beleza. Deixar acumular agora um pouco de hidrogênio aqui pra eu poder ligar essa bomba. E já desligar esse cabo aqui que aí o sistema vai tá... Deixa eu ver se deu espaço aqui. Ah, deu. Ela já tá atualizando já o gerador. É a bela lá. Esse gerador aqui já vai sair já gerando 1200 watts já de eletricidade. Deixar acumular aqui uns... Uns dois quilos, né? Acho que uns dois quilos tá bom. Pra eu poder ativar esse sistema. Por enquanto eu vou continuar gastando carvão aqui. Proibir a passagem dessa porta. Por isso que eles não foram desconstruir ali. Parece que tá tudo pronto. Ó, já tá atualizando o outro também. Cada atualização são três... São três ciclos, tá? Aqui, ó. A atualização do dinheiro, ó. Aumenta em 50% a produção de energia do gerador. Tá? Então, o gerador de hidrogênio aí produz 800. Mais 400 vai pra 1200. Eu tô com dois, são 2400. Eu coloquei o cabo de alta tensão. Mas acho que nem precisava. Porque eu não vou chegar a consumir. Não vou passar de mil. Pelo menos aqui nesse sistema aqui. Tá dando 3240 aqui. Mas é porque tá ligado a outras coisas aqui, né? Tá ligado os trajes aqui e tudo mais. Mas... Ó, já tem 5kg de oxigênio aqui, ó. Eu já posso mandar oxigênio pros trajes já. Olha lá. Já garantiu o oxigênio dos trajes, ó. Tá tranquilão. Deu pressão máxima aqui. Pra que que deu pressão máxima, se embaixo tem espaço? Acho que aconteceu algum bug aqui. Ai, ai, ai. Putz, será que é por causa desse cano aqui? Não é. Tá falando que atingiu o preço ao máximo. Se não, essas daqui estavam funcionando. Se ela não era pra ter... Agora era. Ai, voltou. Putz, o gás não tá descendo. Acho que bugou aqui a tela. O gás não tá passando aqui pra baixo. Tem água aqui? Putz, não acredito que eu vou ter que ir lá. Ah, tá. A água poluída. Que... Que... Ela não faz parte do... É isso mesmo. Não é bug, não. A água poluída... Quando ela entrou na célula, quando não faz parte do funcionamento do objeto, é jogado no ar. Olha lá. Ela formou uma camada que não tá deixando o oxigênio descer. Deixa eu terminar de limpar ali. Deixa eu proibir o acesso pra cá. Ainda bem que a pressão aqui tava mais alta, né? Aí o... Não passou pra cá o... Muito oxigênio. Aí, agora voltou ao normal de novo. Caramba, não dá pra ver porque... Esses blocos permeáveis, eles não deixam a água... Ah, vou ter que tirar essa água daqui. Putz. Caramba, deu tudo errado. Tem que tirar aquela água dali, urgente. Pra eu começar a produzir oxigênio poluído. Vou ter que permitir a passagem de novo. Pegou tudo, não? Ainda falta. Ó, mas que sacanagem, hein? Um pouquinho d'água poluída só. Deixa eu ver se tem mais no cano. Tem pertinho ali, mas não vai chegar, não. Eu disse que eu ia tirar essas águas daqui. Eu tenho encanador já? Já tá 100% já. Agora ela vai ser... Ó, o Cibói, o Caatinga sobe. O Renan sobe também. E a Genima e o Atila também. Agora a gente já tem umas comiguinhas melhores. Fruto de seda grelhado, cogumelo frito e ó os vagalume. Vocês não viram nada ainda. Isso aqui não é nada, tá? Se prepara. Pra quem assistiu o meu vídeo aí de... Vagalume, né? Sabe que o vagalume só serve pra decoração. Acho que normalizou de novo aqui. Só esperar. Ó, já tenho um traje já. Um esquema. Preciso tirar essa água daqui. Ninguém vai lá tirar. E, antes de finalizar o episódio, vocês vão ver funcionando a minha super usina de hidrogênio. A hidrogênio, né? E de hidrogênio também, né? Que eu tô produzindo hidrogênio. Ó a temperatura. Essa eletrolítica... Ela... Não é fraca, não. Produz calor mesmo. Ó, o oxigênio tá saindo a 40 graus. A água lá já tá inuindo aqui. Tá, beleza. Eu não sei porque que a água ficou amontoada desse jeito aqui. Era pra ela ter escorrido pros lados. Era pra isso aqui tá cheio de água poluída. Ela fez tipo uma... Uma pirâmide. Eu não alcanço lá. Aqui eu alcanço. Vai que tá a pressão aqui. Tem gases aqui que vai detonar meus... Meus geradores. Não vai ter jeito porque veio de lá pra cá, né? Olha, tá vendo a prisão aqui de... De líquido aqui, ó. Não deixa passar nada. Como é que tá a temperatura? Já tá 1 grau já. Vai diminuir bastante essa temperatura. Quando eu... Chegar aqui, meu amigo. No mínimo, menos 100 graus. No mínimo. Eu vou querer. Aqui eu tenho que pôr uma escadinha. Vou começar já a preparar aqui. Acho que já dá pra ligar já. Pra gente já começar a ver funcionar. Esperar alguém me ligar. Aí. Vai entrar muito gás que não deveria, né? Vai detonar ali o... O gerador, mas depois... Beleza. Agora eu posso desligar esse fio aqui. E a usina vai ser 100% autossuficiente. E com sobra, né? Porque eu tô produzindo aqui, nessa usina aqui, 2400 watts. De energia. Não é pouco, não. É bastante. É mais do que uma turbina a vapor aí. A bomba já parou sozinha, porque o cano... Tupiu, né? Chegou no máximo. Tudo... O gás que entra... Tá. Que vem pra cá e não... Não tá ligado no sistema? Olha aí que beleza. Que não faz parte do... Que nem, por exemplo, se entra aqui oxigênio. Na hora que entra aqui no gerador, tá? Se não for hidrogênio, ele joga aqui no ar aqui de volta, tá? Aí aqui vai ficar misturado todos os gases que estão entrando aqui na... Errado. Que é a mesma coisa que aconteceu aqui na cela eletrolítica. Que eu deveria ter feito isso aqui de... Bloco de malha, né? Deveria ter feito bloco de malha, agora já foi. Quase estragou tudo, eu achando que era bug, nem... Olha aí, como ele enche a bateria. É menos de 5 segundos, a bateria já tá cheia de novo. Beleza. Tá pronta a usina. Tá 100%. Tá 100%. Ela ainda vai dar uma... Uma... Uma ajeitada ainda, porque ela tá produzindo ainda muito oxigênio que tá vindo pra cá pros trajes, né? Ela ainda vai ainda se... Compensar ainda os gases, mas depois isso aqui vai... Vai encher de hidrogênio aqui dentro, tem que tomar um jeito de tirar esse oxigênio daqui. Oxigênio poluído também. Eu vou desconstruir esse bloco aqui. Que eu quero forçar esse... Esses gases pra fora dali. Vamos ver se dá certo. Pronto. Assim não. Tem coisa que passa por ali que não pode ser quebrada. Ah, minha filha, não é pra você passar pra lá. Entrou dióxido de carbono lá por causa dela. Olha, já desceu de novo aqui o hidrogênio, tá vendo? Vou deixar ele ocupar tudo aqui. Quando passar um pouquinho de hidrogênio pra baixo, eu... Eu fecho de novo. Quando o hidrogênio chegar aqui, ó, aí eu fecho. Por enquanto ainda tem 7 gramas de oxigênio poluído aqui. Aqui eu acho que já dá. Aqui já é hidrogênio. Hidrogênio. Tem oxigênio aqui ainda. Esperar de se movimentar esse oxigênio. Olha, tá aí, tá se movimentando, ó. Tá vendo ele aqui, ó? O resto é tudo hidrogênio. Só esperar ele descer. Se ele quiser, né? Os trajes consomem muito oxigênio. Demora pra estabilizar aqui. Ele tá tentando descer. É isso. O oxigênio poluído passando por dentro do hidrogênio. Aqui tá bom já. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Pra esse episódio aqui, perfeito. Terminamos já a parte dos trajes. Construímos Nossa super usina aí de hidrogênio. E pro próximo episódio Vamos descobrir o que tem aqui. E começar... E começar... Olha onde veio parar um bagalhominho real. E começar a fazer a parte da refrigeração já aqui. Que eu tenho um plano pra cá. Pra essa parte aqui de cima aqui, ó. No próximo episódio vocês vão descobrir. Por enquanto... É só isso aí. Queria aproveitar e... E agradecer de novo aí o pessoal... Que se inscreveu no canal aí. O pessoal que chegou agora. Agradecer mais uma vez, né? E... Vou tentar soltar aí três vídeos por semana. De Johnny. Beleza? Valeu aí galera. Valeu mesmo pela força. É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.